Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast da Consciência Cristã, o nosso Consciência Cristã Cast. Como vocês sabem, nós estamos produzindo esse material por ocasião da 26ª edição do Encontro para a Consciência Cristã. E nós temos nos estúdios aqui da Vinac, um convidado muitíssimo especial, que vocês conhecem muito bem. Ele tem nos abençoado, nos servindo com a Palavra de Deus já há muitos anos, um amigo querido. Está no ar, Consciência Cristã Podcast Pastor Herbert Campos Júnior, é um prazer recebê-lo. Uma alegria, uma alegria, Pastor Jefferson. Muito obrigado por me ter aqui e por mais uma vez ter a oportunidade junto contigo de participar de um evento tão abençoado e tão precioso de alcance e de diversidade de recursos como é a Consciência Cristã. Que bênção, que bom. Pastor, no momento em que nós temos essa conversa, o senhor já teve algumas interações com o público, já esteve entregando algumas mensagens, já está gravando aqui podcast e quando sair daqui provavelmente ainda terá outras responsabilidades. Pastor, como tem sido a experiência dessa 26ª edição? O senhor que já participou de edições anteriores. Eu acho que a primeira observação que eu faria é que eu não sou novato na Consciência Cristã. Essa já é, se eu não me engano, eu venho desde 2014. A cada dois anos tenho estado aqui, Pastor Hilder tem me dado esse privilégio de receber esse convite para estar aqui. Então, a primeira vez que eu estive foi traduzindo Paul Washer em 2014. Então, tem gente que lembra dessa edição. Depois vim em anos posteriores, 16, 18, 20, 22 e agora 2024. E tem sido muito precioso ver o interesse das pessoas de participar dos eventos, do início ao fim. O número de pessoas muito expressivo. Quando eu falo muito expressivo, ontem eu falei no Fórum de Cosmovisão Cristã. Não cabia mais gente na igreja. Estava entupido de pessoas, no bom sentido da palavra. A gente estava fora da igreja. A noite preguei no tabernáculo também lotado de gente. Então, assim, a primeira impressão é que precioso nós termos o interesse das pessoas. E, assim, a maioria esmagadora sem sair do lugar até o final do evento. Tem sempre aqueles que precisam sair por alguma razão, mas a grande maioria lá focada, atenta à palavra de Deus. Então, essa tem sido a primeira observação bem interessante. A maneira como Deus tem atraído pessoas para cá e as pessoas estarem interessadas em ouvir. Acompanham atentamente. Elas estão como que sedentas, bebendo água da vida. Que bom, que bênção. Pastor, muito conhecido, né? Como eu mencionei, sou muito conhecido aqui da nossa região, do nosso público, das pessoas que frequentam a Vinac. Mas, talvez, alguém que esteja nos acompanhando. Isso é difícil, mas, talvez... Acontece, né? Que ainda não lhe conheça, que ainda não esteja se empurrando daquilo que o senhor tem produzido. Pastor, fala um pouquinho para a gente, assim, aonde o senhor tem servido como pastor? E quais projetos o senhor tem estado envolvido? Eu sou um pastor da igreja presbiteriana do Brasil, já há 23, 22 anos. Perdão, 22 não. Há 20, vou fazer 25 anos, assim. Eu vou fazer 22 de casado, mas 25 de ministério. Então, estou prestes a completar 25 anos de ministério ordenado. Eu sirvo como pastor, é de tempo parcial, numa igreja presbiteriana na cidade de Santo André. Chama-se Igreja Presbiteriana do Parque das Nações. É um bairro lá de Santo André. Santo André, para quem não conhece, é parte da grande São Paulo, né? É o chamado ABC ali. Então, Santo André, São Bernardo, São Caetano, é a região que fica ao redor de São Paulo. E eu trabalho em São Paulo durante a semana. Eu sou professor na área de teologia em duas escolas diferentes. Uma que forma jovens pastores, um seminário. E outra que é uma escola de pós-graduação, que tem os seus alunos, a grande maioria, pastores já formados, mas que estão continuando seus estudos em teologia. Que é o Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper. Lá no Andrew Jumper, que é o meu trabalho, digamos, de maior intensidade, onde eu trabalho tempo integral, eu sou um professor que dá aula de matérias diferentes, mas o meu foco principal é teologia histórica. E o que é teologia histórica? É a gente estudar a história do pensamento cristão. É entender como é que o pensamento cristão foi se desenvolvendo e amadurecendo em diferentes áreas. Então, a maioria das pessoas está habituada a estudar a história da igreja, fatos. Mas o nosso estudo lá não é de fatos, datas, nomes. É de pensamento. Como é que o pensamento de um influencia, tem continuidade com outros, e como é que isso forma o bojo teológico da igreja cristã. Então, esse é o meu trabalho como um professor de pós-graduação para pastores e outros que querem se desenvolver academicamente. E interessante, nós conversávamos aqui nos bastidores, antes de iniciarmos as nossas gravações, e o pastor Heber falava desse amor, desse prazer que ele sente em estar na igreja local, servindo as ovelhas que lhes foram confiadas, mas também estar na academia, servindo aos alunos de pós-graduação, estar nos seminários, servindo àqueles que surgirão para servirem como novos pastores. Pastor Heber, como é isso? Como é que o senhor se sente, assim, em ter sido abençoado pelo Senhor, em poder se envolver com áreas que lhe são caras ao coração, que lhe causam essa satisfação? Eu acho que você usou a palavra correta, pastor. Elas são caras para mim. Eu costumo dizer que, para mim, pastorear é muito precioso, porque tem o privilégio de trabalhar debaixo do nosso Senhor Jesus Cristo como sub-pastores. Ele é chamado de supremo pastor, né? Nós somos pastores auxiliares do nosso supremo pastor Jesus Cristo. Cuidar de ovelha implica em trabalhar o nosso caráter. Então, eu diria assim, eu também cresço quando eu pastoreio. E eu quero que os irmãos que nos ouvem saibam disso. Pastores não são poços de conhecimento e espiritualidade perfeita, que sempre estão ali para alimentar os irmãos. Nós somos ovelhas também. E Deus nos faz crescer espiritualmente quando a gente tem contato com pessoas. Então, eu também cresço muito quando eu pastoreio. E louvo a Deus por esse privilégio. E amo ensinar, porque eu gosto de participar da formação de novos pastores, de pastores que querem crescer no conhecimento da nossa fé. Então, tanto a graduação quanto a pós-graduação são momentos diferentes de alimentar as pessoas. E o que eu costumo dizer, e teve gente que já me conheceu nessas três esferas, é que o ensino, ele é essencialmente, no que diz respeito ao que a gente crê, o mesmo. Mas a forma é diferente. Então, eu já tive colegas que falaram assim, conheci o pastor Eber pregando. Mas depois eu sentei na sala de aula e eu vi uma aula de mestrado. Que diferente. E é pra cima, gente. E eu digo isso porque eu amo fazer essas diferentes coisas e atividades diferentes. Porque quando eu estou pregando, eu estou alimentando os meus irmãos da maneira mais simples e compreensível possível. Mas quando eu estou treinando meninos, os jovens, para o Ministério da Palavra, eu vou exigir mais deles. E quando eu estou dando aula para os pastores, aí eu descasco no sentido da palavra. Interessante, pastor, que no domingo, por exemplo, no domingo à noite o senhor está pregando, termina a mensagem, está ali, quem sabe, aconselhando uma família de recém-casados com o filho que acabou de nascer. Mas na semana está lidando com os seminaristas cheios de sonhos. Isso mesmo. E depois está dando aula para pastores que já têm tempo de experiência. É isso mesmo. E isso requer que a gente faça um exercício de aprender como a palavra de Deus é rica. Como a tradição cristã, a história das igrejas cristãs é riquíssima. Antes do que a gente pensar que o que eu preparo aqui vale para tudo quanto é lugar. Sim. Então, assim, materiais que eu já tive o privilégio de publicar em livros, por exemplo. Sim, eles são materiais que eu desenvolvo e prego num lugar, prego no outro. Mas quando eu vou escrever um artigo acadêmico, não é a mesma coisa que eu prego na igreja. Então eu falo assim, isso é a gente ser esticado a desenvolver as diferentes áreas do ensino e do aprendizado teológico. Então, vai um estímulo aqui para os nossos irmãos que nos ouvem. Você deve ser bem alimentado na igreja local onde você está. Eu espero que você seja membro de uma igreja saudável, em que a boa pregação da palavra de Deus, em que ser cristão não é só participar de encontros místicos de espiritualidade. Acho que o nosso pessoal deve entender do que a gente está falando. Sim, com certeza. Mas realmente de alimento da palavra. Essa é a nossa oração, nossa expectativa. Mas não significa que você não possa continuar estudando e aprofundando. Tem irmãos que são muito abençoados, mesmo não se tornando pastores, são muito abençoados quando vão estudar. Então, por exemplo, um dos nossos cursos lá no Andrew Jumper é um curso de pós-graduação à distância. E que é todo online. Eu, inclusive, no momento, estou dando um curso de introdução à teologia sobre isso. Tem muitos irmãos que fazem esse curso que não são pastores. Mas eles querem continuar crescendo, se aprofundar de um jeito que você não consegue na igreja local. Porque a igreja local não está ali para treinar a gente, para ser professor necessariamente. Ele está alimentando o povo. Mas aí alguém fala, não, eu gostaria de crescer um pouco mais. Aí ele vai aprender em outros locais. Então, como é precioso a igreja de Cristo ter esses outros espaços para você crescer no conhecimento da palavra. Ah, que bom. E no meio de todas essas atividades, pastor, o senhor também ainda tem encontrado um tempinho para produzir livros, escrever. Como surgiu, pastor, esse Eber Campos Júnior escritor? O senhor está para sentar? Agora, para ler todas as minhas atividades, eu vou escrever também. Não, eu acho que isso é muito da cultura com a qual a gente é formado. O meu pai, para quem não conhece o Eber Campos original, eu sou o Xeroxa, o original, ele é um homem que veio de uma geração em que os pastores brasileiros não produziam. E ele quebrou paradigmas. Só que o primeiro livro dele veio com 51 anos, ou 52, alguma coisa assim. Mas depois do primeiro também não parou mais. Ele também, depois ele soltou, destravou lá a produtividade. Então, quem conhece o Dr. Eber sabe que ele já escreveu bastante e alguns livros bem fabulos. Então, assim, ele demorou a começar a produzir, mas produziu quebrando paradigmas. Eu costumo dizer que eu sou, assim, herdeiro dessa herança. Eu vou usar uma ilustração, para quem gosta de esporte, eu vou usar uma ilustração esportiva. A primeira vez que o Brasil ganhou um ouro olímpico no vôlei masculino foi na Olimpíada de Barcelona, em 1992. Uma das coisas que os jogadores da época mais diziam é que se não fosse a geração de prata de 1984, da Olimpíada de Los Angeles, eles não estavam onde eles estavam. O que eles queriam dizer é que, para a gente chegar no topo, para a gente conseguir produzir, a gente tem que estar no ombro de gente que nos antecedeu e que abriu o caminho. E eu posso dizer, assim, com toda alegria e gratidão, que meu pai foi muito formador nessa cultura. Eu tive o privilégio de estudar com gente que também escreveu, quando eu fui estudar no exterior, fazer meu doutorado. Então, assim, você acaba entrando numa cultura de produtividade e nós somos povo do livro, né? Sim, sem dúvida. Assim, quando eu digo isso, ame a escritura, estude a escritura sagrada, a Bíblia sagrada. Mas, se você ama estudar a escritura, não deve ser incomum você dizer, vou comprar bons livros que podem me enriquecer e me ajudar a entender a Bíblia sagrada ainda melhor. Então, escrever livros tem que ser parte do ministério de quem se sente, claro, inclinado a isso, e eu me sinto inclinado a isso, e que sabe que o livro vai alcançar lugares que você não pode ir. Vamos pegar um exemplo bíblico. Olha que precioso o apóstolo Paulo escrever 13 das cartas do Novo Testamento e para algumas pessoas que ele nunca conheceu. Algumas das igrejas ele não tinha visitado, ele fazia planos para visitar, mas ele não conheceu algumas das pessoas que ouviram suas cartas. E hoje ela é preciosa para nós, é como se fosse a escrita de um livro teológico, por assim dizer. Só que aquilo lá é palavra de Deus, é inspirada pelo Espírito, infalível, não é? Então, assim, seguindo nos passos dos escritos de nossos antepassados, produzir livros tem sido assim, tem sido para alcançar pessoas que às vezes a gente não consegue alcançar presencialmente. E tem uma outra coisa também, eu queria que os irmãos entendessem isso. Livros não saem que nem biscoito do forno, assim, que você tira de baseada, né? Fala assim, eu vou fazer uma forma, outra forma, não é igual fazer biscoito. Livros são fruto de reflexão ponderada. Então, se você não tem o hábito de ler, eu quero te encorajar, procurar, venha a Felique, procure bons livros, peça recomendações aos pastores que podem te indicar boa literatura. Porque o livro é o momento em que a gente lê e aprende, não só ouvindo, assim, sem reflexão. A gente medita. Então, veja por que dessa minha preocupação, pastor. É assim, nós estamos na geração de Reels, em que as pessoas pegam o celular aqui, ó, e passam vídeos rapidamente aos montes, né? Em que tudo é muito rápido. Você lê o X lá, que é o antigo Twitter, e aí são, né, frasezinhas curtas. As pessoas gostam de vídeos com recortes de um minuto, dois minutos, para ela poder passar para os outros. Veja, isso não é errado, mas isso normalmente não gera reflexão. E olha só que precioso, eu aprendi, isso me marcou muito ter ouvido recentemente do meu colega e pastor, Filipe Fontes, que também está aqui na consciência. Filipe Fontes, falando na igreja onde eu pastoreio, numa conferência, ele ensinou algo muito precioso para o nosso povo. Ele disse assim, olha, a gente fala muito de ler a Bíblia, e não tem nada de errado em ler a Bíblia. Mas o verbo principal, com respeito à Bíblia, na própria Bíblia não é ler, é meditar. E tem muito crente que lê, mas não medita. Então assim, leitura bíblica não é dizer, li, agora marca aqui, checa aqui dizendo, já fiz. É gastar tempo processando, meditando, ponderando, né? Ruminando, como a gente usa aquela analogia do boi, não é? E eu acho que isso falta alguns irmãos. Então, o livro, ele é fruto desse tipo de reflexão do autor. E o leitor tem que ler livro assim. Então, indo contra a cultura presente, a gente não maratona livros. Sim. A gente não pode maratonar séries de mensagens. E eu estou falando isso porque eu sei que tem gente que faz, tá, pastor? Eu ouço o que tem gente que faz. Não, maratonei sua série de mensagens, querido. Como se fosse assistir uma série de Netflix. Né? Só que isso não gera meditação. Veja, é muito gostoso ouvir irmãos que a gente ama pregar, não é? Ouvir pregar. E aí fala assim, não, ouvi quatro mensagens no dia, ouvi cinco mensagens no dia. Mas só que, quanto que você ponderou? Quanto que você refletiu? Orou sobre isso e disse, Senhor, Preciso alinhar algumas coisas de acordo com essa palavra. Então, eu quero encorajar os nossos ouvintes, pastor, a meditar mais. Essa é uma prática que os fiéis do passado faziam. E na nossa vida louca do século XXI, a gente tem feito menos. Sabe? Perfeito. Então, como você perguntou de livros, eu achei que era uma boa oportunidade de dizer assim, livros são fruto de meditação, de reflexão. Eu também gostava do termo contemplação. Contemplação. Isso. Mas não é contemplar de quem sai para imaginar a coisa da sua cabeça. Não é? A contemplação não é isso. Não é ficar imaginando Jesus. Não é isso. Inclusive, isso pode gerar idolatrias comimosas. Ah, sim. É no sentido de refletir aquilo que foi semeado no coração. Perfeito. Processar. Isso, sim. Ah, que fantástico. Que bênção. O senhor mencionou o seu pai, pastor Eber Pai, aqui em nossa região, Eber Pai, Eber Filho. Isso, isso, isso. E o pastor Eber Pai, com a graça de Deus, completou agora 50 anos de ministério, se completando também de casamento, de festa, de comemoração, de muito louvor e agradecimento a Deus. E eu queria que o senhor falasse um pouquinho dessa experiência, de como foi viver isso. É muito gostoso ver, assim, uma das coisas que eu comentei no culto de gratidão a Deus, né, nos 50 anos de casamento e também de ordenação ao ministério da palavra. Eu comentei com várias pessoas, assim, que gostoso é você servir ao Senhor de maneira fiel e ver aquilo que o salmista diz, verás os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Meu pai tem a alegria, pastor Eber Pai, de ver todos os filhos dele encaminhados, casados com esposas ou marido, no caso a minha irmã, né, tementes a Deus. Então, eu sou pastor, meu irmão é presbítero, meu cunhado é presbítero. Somos três filhos e todos da liderança de diferentes igrejas, três igrejas diferentes. Os netos todos estão sendo ensinados nos caminhos do Senhor. E que gostoso para o meu pai, para a minha mãe, ver os filhos e os netos encaminhados na palavra. Isso é o deleite, e aqui vai algo que eu quero encorajar os nossos irmãos que nos ouvem. O deleite de a gente servir o Senhor e reconhecer que o Senhor é um Deus de famílias, que Ele costuma salvar as nossas famílias. Se nós formos piedosos no cuidado dos nossos filhos, não significa, claro, que cada filho, todo filho, sem exceção, vai ser encaminhado. Mas quando a gente é cuidadoso no trato com os filhos, zela pela vida espiritual deles, a tendência é que eles permaneçam nos caminhos do Senhor. Essa é a tendência. Porque quando a gente olha para as igrejas, pastor Jamerson, a gente não vê um monte de gente solta. A gente costuma ver famílias. Tem pessoas que vieram depois da fase adulta? Claro que tem. E aí, normalmente, quando alguém vem a Cristo na fase adulta, se ele ainda não é casado, ali vai começar uma nova família cristã. Às vezes não. Às vezes Deus trouxe alguém sozinho e a família ainda não veio. É parte da misericórdia de Deus de alcançar esse tipo de gente. Mas mesmo assim, como é precioso a gente ver que aqueles que começam nos caminhos do Senhor e perseveram e passam a próxima geração, que nem o Salmo 188 fala, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos a vindoura geração, os louvores do Senhor, não é? O seu poder, as maravilhas que Ele fez. A ideia é que você transmite, você passa adiante aquilo que você recebeu. E essa é uma ordenança bíblica. Eu quero lembrar quem nos ouve a triste história do livro de Juízes, no comecinho, quando fala assim, surgiu uma nova geração que não havia visto as coisas que Deus fizera quando saíram do Egito, que não viram as coisas que Deus fizera no deserto, caminhando à terra. E porque eles não conheciam, eles se entregaram ao Teus Deuses. Então, o que aconteceu ali? Uma geração não passou, uma próxima. Verdade. Entendeu? Então assim, eu tive a alegria de participar de um culto de gratidão a Deus, em que uma das coisas que mais me marcou é, Senhor, como é gostoso a gente caminhar e encaminhar os nossos filhos nesse santo e bendito caminho. Pastor, e a influência do Pastor Heber Pai no Pastor Heber Filho? Como é que foi? O senhor, pensando mais nessa questão ministerial de fato, porque eu sei que há influências em N áreas, mas um dia o Pastor Heber estava lá no escritório, lendo um livro, preparando uma mensagem, apontando uma aula, e o senhor passou, olhou pela porta e falou, rapaz, que trabalho interessante, eu quero fazer isso na minha vida também. Como foi, pastor? Foi um estar, um insight? Foi uma crescente? E como foi o apoio, o encorajamento? Fala um pouquinho pra gente desses bastidores. Sim, sim. Eu vou contar algumas histórias rápidas aqui. Primeiro é que eu cresci vendo meu pai fazendo isso, e bastante envolvido em trabalhos, não é? Então ele era um homem sempre dedicado à igreja, na minha infância. Eu lembro que eu não tinha muito tempo com ele, porque ele trabalhava durante o dia, eu estudava como criança, óbvio, e aí quando chegava à noite, muitas vezes ele tinha trabalhos na igreja, e eu tinha que dormir quando o dia tinha aula. Então assim, eu o via todo dia, sim, mas não tanto tempo quanto eu gostaria. Foi um trabalho desgastante, mas meu pai não deixou de cuidar da gente. Uma das coisas que ele fazia é que ele resolveu tirar como dia de folga dele, não a segunda-feira, como muitos pastores fazem, e ele resolveu tirar sexta-noite e sábado durante o dia. E por que ele combinou isso com as igrejas onde ele estava pastoreando? Porque ele disse assim, preciso gastar tempo com os meus filhos, preciso fazer coisas com eles. Então, parte da minha infância, eu morei no estado de Goiás, e lá em Goiás tem muita fazenda, chacra, essas coisas assim. Então eu me lembro que dia de sábado é dia de ir pra chacra de algum irmão, sabe assim, de andar a cavalo, de jogar bola, de nadar na piscina, e de ter o meu pai junto. Então assim, isso é gostoso, ele era um homem muito ativo. Nesse período ele era diretor de seminário, e pastoreava igreja grande, e mesmo assim eu me lembro desses momentos. Então isso marca a gente. Eu não fui um filho que disse, ah, eu não quero ser pastor porque o meu pai fica longe da família. Embora ele trabalhasse muito. Outra coisa que me marcou também é que vê-lo ajudou, e o cuidado dele de ter estimulado a gente na fé, ajudou que eu tivesse essa aspiração por ministério desde cedo. Então eu falava que eu queria ser pastor, mas eu não tinha convicção disso. Coisa de menino, por que eu queria ser pastor? Mas quando eu tinha 15 anos, e isso foi uma graça divina, eu não quero que as pessoas que me ouvem pensem que isso tem que acontecer com todo mundo, com 15 anos, assim, depois de Deus ter me quebrantado em relação aos meus pecados, eu tive convicção de que eu queria ir para o ministério. 15 anos de idade, convicção. E eu posso dizer, hoje, já com quase 50 anos, eu tenho 48 anos no momento, eu posso dizer assim que eu nunca titubeei em relação a isso. Deus foi tão bondoso de dar um menino de 15 anos uma convicção inabalável. Aqui não é comum. E a gente não tem que esperar isso de todos. E eu disse para o meu pai, pai, quero ser pastor. E eu me lembro que ele não mostrou uma empolgação que eu esperava. Mas foi estratégico. Foi estratégico. Por que ele fez isso? Ele mais tarde disse, filho, ele sabia da influência que ele tinha sobre mim. Ele falou assim, filho, eu temia que talvez você ficasse muito impactado pela minha alegria. Tanto é que hoje ele tem o maior prazer em ver-me como pastor e ver-me acrescendo e pregando aqui e acolá. É o deleite dele ver os filhos encaminhados. Mas na época ele foi muito sábio. Ele não falou, filho, que bênção, vamos orar agradecendo a Deus, né? Fazer alguma festa espiritual pra se fazer. Nada disso. Ele foi quase frio. Eu não digo assim que ele foi frio como quem não se importa. Mas ele não deu muita bola. Porque ele sabia que era um menino de 15 anos. Que poderia estar simplesmente interessado em agradar o pai. Entendeu? Então assim, o que meu pai me ensinou nessa época? Ele queria que o meu desejo fosse confirmado por habilidades do Espírito e por caráter. Tanto é que ele sempre me ensinou isso e eu me ensino até hoje. Que quando alguém tem inclinação pro Ministério da Palavra, não adianta ele dizer que ele teve uma experiência com Deus. Porque eu tive colegas, pastor Gerson, que tiveram experiências lindas, mais bonitas que a minha. E não estão no Ministério da Palavra. De falar assim, Deus me direcionou assim, eu tava orando, mas ela é linda. Mas só que não. Por quê? Porque na Escritura, e eu tava falando isso ontem, inclusive na mensagem que eu preguei aqui na Consciência. Quando uma pessoa aspira o Ministério, em 1 Timóteo 3, essa passagem, ele precisa confirmar isso mediante características morais, de vida cristã mesmo, e de dons que sejam visíveis aos irmãos. Então é assim, o texto fala, se alguém almeja o episcopado, boa obra ele almeja. Isto é, que bom que você deseja ser o líder da Palavra de Deus. Ali o bispo é o supervisor, é a pessoa que pastoreia. Essa é a palavra no original, né? Mas só que pra isso ele tem que ser, aí vai dar a lista de coisas. Um homem irrepreensível, um homem apto pra ensinar, um homem temperante, um homem que governa bem a própria casa, um homem que não seja neófito, todas as qualificações. E eu entendo que meu pai, com essa boa teologia que ele já tinha, ele foi prudente. Ele queria que o filho dele fosse confirmado. Então, hoje eu digo assim, não é pela experiência dos 15 anos que eu tenho que estar no Ministério. Mas pelo que aconteceu depois, porque eu fui pro seminário cedo, estudei, trabalhei como cenarista, os meus dons foram reconhecidos pela Igreja de Jesus. Então, assim, essa confirmação é o que me garante o Ministério. Não é a experiência dos 15 anos. E meu pai sabia disso. E hoje eu sei disso. Então, assim, ele foi um homem muito impactante na minha vida. Foi meu pastor e meu exemplo, meu modelo, desde cedo. Então, eu tenho o privilégio de ter tido ele como exemplo. Mas muito prudente também, muito sábio na maneira como ele conduziu esse meu desejo de ir pro Ministério. Que bom, que bom. E é uma época, pastor, onde infelizmente nós temos, às vezes, escândalos. Infelizmente, pessoas que ficam pelo caminho, por entes motivos. Olhar para um pastor sério com 50 anos de ministério é o motivo de fato. Nós estávamos muito felizes e agradecemos a Deus. E oramos para que Deus conceda graça e saúde para que ele continue desenvolvendo esse trabalho sério. Ajudando muitas pessoas para a glória de Deus. Amém. Mas o senhor também é muito conhecido, sobretudo aqui em nossa região, porque esse foi o primeiro contato que vivemos com o senhor. E depois desse, vários outros, como um intérprete, tradutor. Pastor, e como foi essa questão aí, dessa língua estrangeira na sua vida? Tem gente que não sabe que eu tive o privilégio de morar no exterior quando eu era adolescente. Meu pai foi fazer os estudos de doutorado nos Estados Unidos durante a minha adolescência. Então, dos 13 aos 16, eu morei lá. E para quem conhece um pouquinho de idioma, sabe que crianças e adolescentes têm uma facilidade de aprender que adultos não têm. A gente cresce e vai ficando meio burro, sabe? Tristeza dizendo, mas é verdade. Vai ter uma dificuldade de aprender coisa nova. Os meninos são uma esponja, eles aprendem rápido, né? Então, eu era um adolescente, meus irmãos mais novos do que eu, todos aprendemos inglês bem nessa época que moramos fora. Então, ter o inglês era um recurso que eu tinha já desde o final do ensino médio, vamos dizer assim, né? Voltei com 16, terminei o ensino médio no Brasil, depois já fui direto para o seminário, então eu tinha esse recurso na bagagem. Mas eu nunca tinha feito interpretação, né? E por conta disso, eu fui, eu lembro que eu frequentava lá atrás, quando eu ainda não conhecia a consciência cristã, eu frequentava os encontros da Fiel, do Ministério Fiel, lá na região de São Paulo, e eu lembro que eu ouvia intérpretes lá e falava, via e ouvia e falava assim, uau, nunca vou conseguir fazer uma coisa dessas. Até um dia que um deles, o pastor Batista, né, Eros Pasquini, que é muito querido, um amigo, ele interpretou durante, assim, décadas lá na Fiel, ele estava muito cansado, disse, Heber Junior, sabia que eu falava inglês? Heber Junior, você não faria para mim hoje à tarde ou só um seminário que vai ter aqui, o pastor tal? Aí eu falei, ai, 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 né? Mas eu não queria deixar de ajudá-lo. Tá bom. E aí fui, isso pela primeira vez, essa tentativa, eu lembro que eu morria de medo, eu não olhava para ninguém, ficava olhando uma parede fixa, assim, o meu medo era de perder a concentração, porque ser um intérprete envolve um grau de concentração muito forte, muito intenso, porque você está prestando atenção naquilo que está sendo dito, você está processando aquilo, traduzindo aquilo, e depois formando um discurso que também precisa fazer sentido. Então, assim, é um processo rápido, porque você está trocando a chavinha e você está formulando em português algo que seja correspondente àquilo. Então, é um trabalho de raciocínio rápido e que demanda muita energia. Tanto é que eu posso te dizer, assim, pela experiência que eu tive ao longo dos anos, que desgasta muito mais do que uma palestra, do que uma mensagem, porque o nível de concentração é muito grande. Depois que eu traduzi, eu falava assim, eu quero descansar um pouco. É interessante, e as pessoas que frequentam a Constituição Cristã, elas costumam comentar muito a respeito, porque mesmo esse processo árduo e que precisa ser rapidamente processado, mas o Senhor, pela graça de Deus, tem a sensibilidade de conseguir colocar aquela entonação que o preletor está tentando colocar. E eu lembro que o Senhor teve a experiência de traduzir o pastor Paul Washer, né? Há uns anos atrás, o pastor Paul Washer, e nós sabíamos que o Senhor tem um estímulo, um pouquinho diferenciou, né? Mais assim, intenso. E o Senhor estava ali, entendeu? É isso, é isso. E o Senhor tem, assim, gestos retóricos iguais, levanta a mão, levanta também, baixa, baixa, é isso. É muito legal, é muito bacana de ver. Eu acho que isso é parte da interpretação, não é fazer teatro, é porque as pessoas estão ouvindo um pregador que elas não conhecem a língua dele. Se eu não for fiel à maneira como ele está comunicando, haveria uma desproporção que causa mais ruído. Imagina só se o pastor Paul Washer está pregando com aquela intensidade e eu estou traduzindo calmamente, do tipo, o Senhor Deus é o nosso escudo, a nossa fortaleza. Quer dizer, as pessoas vão me dizer assim, nossa, que coisa estranha esse pastor, né? O que ele está fazendo? Então, eu acho que causaria mais ruído, mais distração, se fosse totalmente diferente. Então, quando eu tive o privilégio de traduzir o pastor Paul Washer, depois o pastor John Piper, em 2019, aqui, eu procurei ser fiel a esses irmãos que são pregadores leais da Palavra de Deus. Eu não estava traduzindo, eu posso dizer isso, né? Que eu sempre tive a alegria de traduzir pessoas que são fiéis pregadores da Palavra. Eu não fico traduzindo gente com quem eu não concordo, né? Teologicamente, assim, de exposição bíblica e tal. Então, é muito gostoso você traduzir a verdade de Deus. Muito bom. Com propriedade, com muita alegria, e de maneira aparelha, a maneira como ela é pregada. Pastor, pensando um pouco mais especificamente a 26ª edição, né? Nós estamos conversando, por ocasião, da 26ª edição da Conselho Cristã. Esse ano nós temos como tema, no poder do Espírito. Como foi pregar, pensar com base nesse tema? Esse é um tema muito precioso, porque as pessoas tendem a associar no poder do Espírito com dons espetaculares. E, embora Deus tenha feito isso, e ainda faça coisas miraculosas, eu acho que a gente pensa de maneira restrita demais. Um exemplo disso é que, quando os apóstolos estão perguntando para Jesus se chegou a hora de o reino se manifestar de maneira plena, Jesus fala, olha, não cabe a vocês saberem dessas coisas, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, veja, que eles estão testemunhando, e o testemunho é feito no poder do Espírito. Então, para muita gente, no poder do Espírito tem a ver com realização de milagres. E eu repito, o nosso Deus, ele pode e continua fazendo coisas extraordinárias. Só que fazer coisas extraordinárias é uma maneira muito restrita. E vou aproveitar para dizer algo que pode chocar um pouco os nossos ouvintes, mas eu vou dizer isso em amor e para ensiná-los. Se você está sempre esperando que Deus faça o miraculoso, você está com o coração no lugar errado. Na Escritura, só três períodos de toda a história bíblica, Deus fez milagres através de certos personagens bíblicos. Foi no período de Moisés e Josué, depois no período de Elias e Eliseu, no Reino do Norte, em Israel, e depois de Jesus e dos apóstolos. Isso mostra que boa parte dos fiéis, homens íntegros, como Abraão, como Davi, como Isaías, como Jeremias, não fizeram milagres. Não significa que Deus não fizesse coisas extraordinárias. Mas Deus não trabalhou através deles por meio de milagres. No entanto, o poder do Espírito estava lá, em cada um deles. Então é isso que eu quero que os meus irmãos entendam. Não vá atrás de poder do Espírito no sentido de só buscar o miraculoso. O poder do Espírito é manifesto através de cada atividade feita quando nós somos unidos a Cristo. Isso é que é importante a gente entender. Então quando você testemunha como quem foi alcançado pela graça de Jesus, você está cheio do Espírito. Você está fazendo no poder do Espírito. Quando você serve outros irmãos, segundo o dom que você recebeu, por mais que não seja um dom, digamos, muito valorizado, você está fazendo no poder do Espírito. Quando você socorre pessoas que estão na miséria e é misericordioso para com elas, você está exercendo misericórdia no poder do Espírito. Então, pastor, eu acho que o tema é belíssimo. Ele reflete uma das coisas mais preciosas que a gente tem no Novo Testamento, de como o Espírito nos encheu da sua graça e do seu poder. Mas o povo de Deus está muito focado na coisa errada. De novo, eu repito, nosso Deus faz coisas extraordinárias. Claro que Ele faz, mas Ele não faz isso o tempo todo. Na verdade, na história bíblica, Ele fez isso menos vezes do que Ele fez. Por boa parte do tempo, Ele conduziu os seus servos mediante um caminhar ordinário, mas não significava sem poder. Então, eu acho que os nossos irmãos têm que entender isso. A beleza daquilo que a consciência cristã trouxe esse ano é a oportunidade de a gente falar de que a vida cristã inteira é exercida no poder do Espírito. Então, por favor, creia assim, esqueça esse fascínio só pelo extraordinário. Entenda que o nosso Deus, Ele não quer que você viva atrás de coisas extraordinárias o tempo todo. Ele faz coisas extraordinárias, mas Ele conduz sua vida, boa parte dela, em bênçãos ordinárias. E são bênçãos. São bênçãos. Então, eu acho que essa é uma chamada importante para os nossos irmãos, para que eles não se percam, para que eles não achem assim, não considerem assim, agora a consciência cristã está verdadeiramente pentecostal. Agora ela está mais carismática. É carismática, mas o que é o carisma? O que é o dom, a graça recebida do Espírito? É que todo o dom que vem do Espírito, todo tipo de serviço, todo tipo de amor ao próximo, é evidência de que a gente foi enchido do Espírito, de que a gente foi habitado por Ele, foi batizado por Ele, com Ele, melhor dizendo, batizado por Jesus com Ele, para ser bênção na vida das pessoas. E é isso que é trabalhar no poder do Espírito. Pastor Eder, pensando um pouquinho a questão do Espírito Santo, mas em termos de literatura produzida, o pastor Hernandes, ele pregou na primeira plenária, na quinta noite, e ele mencionava o fato de que, no princípio, sobretudo pelo fato de que aquelas primeiras heresias do cristianismo, elas estavam mais para a pessoa do Senhor Jesus do que para a pessoa do Espírito Santo. E talvez por causa disso, dentre outras questões, não se produziu tanto, em termos de literatura, sobre o Deus Espírito Santo. Então, agora, depois de um período, sobretudo após o período puritano, e mais recentemente, é que tem se produzido muito mais. O senhor acha que, às vezes, esse entendimento, digamos, que não faz tanto jus à Palavra de Deus no que diz respeito à relação com o Espírito Santo, pode ter alguma relação com essa literatura que não foi tão produzida? Olha, como um professor de teologia histórica, eu diria que os pais estavam lutando contra certos perigos que eram mais emergenciais, mas eles não deixaram de falar do Espírito. Um exemplo disso é que, no século IV, um dos chamados pais capadócios, que lutaram em prol da doutrina da trindade, o Basílio de Cesareia, escreve um livro inteiro sobre o Espírito Santo. No IV século, um livro inteiro sobre o Espírito, em que ele está mostrando a obra do Espírito e falando de trindade, que era um assunto importante, que estava sendo solidificado nessa época. Então, não é que não haja material sobre o Espírito. De fato, é muito mais é dito sobre Jesus, mas a gente também tem que ter uma compreensão da própria revelação bíblica. A gente não encontra tanto dito sobre o Espírito, como a gente encontra daquilo que é dito sobre Jesus Cristo. Porque o foco é que a revelação do Deus encarnado seja o centro das nossas atenções. O próprio Jesus disse que o Espírito veria para ser holofote. Essa é uma expressão que, se eu não me engano, é usada pelo Packer. O Packer diz assim, o ministério do Espírito é o ministério de holofote. Ele lança luz sobre Jesus. Então, eu acho que os crentes se enganam quando eles acham que você tem que dar atenção igual a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Eu acho que isso não é uma boa maneira de colocar. Todas as vezes que a gente está falando de Jesus, o Espírito está em atividade. E é isso que tem que ser percebido. Porque todas as vezes que você é dirigido a conhecer Jesus e a anunciar Jesus, você está fazendo por iluminação do Espírito e por testemunho poderoso do Espírito. Então, é igual quando a gente ora. Você, quando ora, você tem que seguir o exemplo dado pelo próprio Jesus. Jesus disse assim, quando vocês orarem, vocês digam assim, Pai Nosso que estás nos céus. Aí ele começa, não é? Aquela oração não é só para a gente repetir de maneira memorizada, como muita gente faz. Não é errado fazê-lo, mas ela é um modelo de oração. Jesus está ensinando que a gente tem que orar ao Pai e é claro que a gente aprendeu, se você está na igreja há bastante tempo, a orar em nome de Jesus. Porque Ele é quem nos dá acesso ao próprio Deus, ao Pai. Só que aí alguém pergunta, e o Espírito? Eu falo assim, irmãos, você está sendo movido pelo Espírito a orar. Você está falando a Deus Pai em nome de Jesus, movido pelo Espírito. É o Espírito que nos impele a orar. Quando a gente ora, nós não o fazemos por nós mesmos, nós o fazemos debaixo da influência do Espírito. Então, toda oração é trinitária, pastor Jefferson. Necessariamente. Você não precisa dizer Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, para ela ser trinitária. Quando você está escrevendo um livro sobre o Senhor Jesus, você está fazendo e sendo infelido pelo Espírito. Exato! Exato! E essa é a beleza. Então, não é que não exista coisa sobre o Espírito. Tudo bem, a gente precisa escrever material sobre o Espírito Santo para explicar a sua... Até para ensinar essa reflexão. Para ensinar essa reflexão. E existe material assim. Mas quando os reformadores, por exemplo, começaram a desenvolver aquilo que em teologia a gente chama de soteriologia, que é a doutrina da salvação. Então, você ser regenerado, nascer de novo, você crer se arrepender, né? A conversão, ser justificado pela fé, ser adotado, santificado, perseverar na verdade. E até o momento que você é glorificado, né? Estar na presença de Jesus. Essas verdades ligadas à doutrina da salvação, tudo isso é obra do Espírito. Quem faz tudo isso na sua vida, aplicando o que Jesus fez ao seu coração, é o Espírito. Então, assim, tem material sobre o Espírito? Há séculos. É que a gente acha que quando ele não recebe evidência, a gente não fala dele. Não é bem verdade. O ministério dele é de holofote. Então, essa é uma boa analogia para a gente guardar. O ministério dele é de holofote. Então, ele está sempre em atividade. E a gente precisa entender isso, conhecer isso. Que bom. Pastor, fala um pouquinho com base nessa temática, pensando essa perspectiva que o senhor esteve nos explicando. Tendo um personagem como um ponto, porque o senhor gosta muito dele, tem desenvolvido material sobre ele, o pastor Jonathan Edwards, né? Como essa perspectiva do Espírito Santo se encaixa na teologia produzida por ele, pastor? Jonathan Edwards, para quem não conhece, foi um pastor nos Estados Unidos antes de ser um país, né? Na chamada América Colonial, que é o período em que os Estados Unidos ainda não eram uma nação, mas eram uma colônia da coroa britânica. Então, ele viveu lá, na região ali das primeiras colônias, ali na região de Massachusetts, Connecticut, onde ele, o estado de Connecticut, onde ele morou, né? E trabalhou também no século XVIII. Então, ele nasceu em 1703, morreu em 1758, então ele viveu o tempo todo no século XVIII. E ele foi um pastor que recebeu uma herança dos reformadores e de gente de teologia da Reforma, mas ele também era um homem muito lido e conhecedor da literatura contemporânea da época dele. Então, por exemplo, ele lia os filósofos. Ele conhecia muito bem John Locke, a literatura de John Locke, e foi influenciado, em alguma medida, pelo pensamento dessas mentes brilhantes da sua época. Então, ele era um homem com extrema competência intelectual, mas também muito piedoso. E aí entra o ponto da obra do Espírito que é muito interessante. Deus deu a ele a graça de presenciar momentos de avivamento genuíno. E no momento de avivamento, é claro que a obra do Espírito está ali presente, não é? Mas, ainda que ela esteja presente, eu acho que essa conexão que você fez, o pastor Gervais, é muito boa, é que ele não está o tempo todo falando do Espírito. Quando você lê Jonathan Edwards, você percebe que a obra do Espírito está ali. Você sabe porque ela é mencionada, vez por outra. Mas ele não fica escrevendo tratados e tratados sobre o Espírito Santo. Por quê? Porque o enfoque dele, seguindo a temática bíblica, é a glória do Senhor. É a beleza de Cristo. E isso ele está fazendo movido pelo Espírito. Entendeu? Então, assim, Jonathan Edwards escreveu bastante sobre temas diferentes. Ele tem uma literatura vastíssima. Pastor, fala um pouquinho do seu contato com ele aqui, o que você tem produzido, do Ed. Então, eu tenho... Por que da minha ligação com Jonathan Edwards? É porque eu fui, há cerca de 12 anos atrás, nomeado o coordenador do Centro Jonathan Edwards que a gente tem lá em São Paulo, no Centro de Pós-Graduação Andrew Jumper. Então, o Andrew Jumper é uma escola que tem parceria com a Universidade de Yale. E a Universidade de Yale tem um centro de estudos em Jonathan Edwards, porque Edwards estudou em Yale quando ele era jovem. E, posteriormente, isso no meio do século XX, a família, os herdeiros de Edwards doaram toda a literatura original para a biblioteca de Yale. Então, Yale tem caixas e mais caixas de cartas e manuscritos e coisas originais de Edwards. Então, ela é um lugar meio singular de pesquisar Edwards. E, por conta disso, eles começaram um projeto no século XX ainda de digitalização de todos os escritos de Edwards. Hoje já existe tudo que Edwards produziu digitalizado, não é? E esse trabalho também visava alcançar centros ao redor do mundo. Então, hoje existem oito ou nove, eu não me lembro exatamente se são oito ou nove, centros espalhados pelo mundo. E a gente tem o privilégio de ter um centro na América Latina, que é em São Paulo. E eu tenho a honra de ser o coordenador desse centro da América Latina, que é o Centro Jonathan Edwards Brasil. Então, por conta dessa responsabilidade, eu tenho ao longo dos anos palestrado, dado cursos. Lá na pós-graduação eu tenho um curso. A cada três anos eu dou um curso sobre a teologia de Jonathan Edwards. Então, eu tenho o privilégio de também orientar alunos que fazem pesquisa sobre ele. Já escrevi alguns artigos sobre Edwards. Então, isso tem me dado oportunidade de falar um pouquinho de alguém que alia duas coisas que a gente ama e tem a ver com essa 26ª edição da conferência da Consciência Cristã, que é o estudo sério da palavra e bem embasado teologicamente e a piedade infundida pelo Espírito. Ah, que bom. Ele é um homem que alia essas duas coisas. Então, eu acho que isso é um privilégio para mim, poder trabalhar com esse tipo de legado. Ah, que bom. Pessoal, nós passaríamos muito tempo conversando sobre essas questões que nos agradam tanto, que aquecem tanto o nosso coração, mas o relógio não contribui para isso. Como costume, nós sempre pedimos aos nossos convidados, aos nossos preletores que nos compartilhem, que tragam para nós uma palavra de encorajamento. Há muitas pessoas que nos acompanham que estão tendo esse primeiro contato com a palavra do Senhor Jesus. Às vezes chegou na conferência porque foi levado por alguém e agora está consumindo esse conteúdo, acompanhando o canal da Consciência Cristã, da Binac. Pastor, que palavras você poderia compartilhar conosco para essas pessoas que nos acompanham? Eu quero que os nossos ouvintes, se você já se considera um cristão ou se você não sabe ao certo se você é um cristão, eu quero que você saiba que o nosso Deus, Ele não gosta de gente com autoconfiança, com esse senso de que eu dou conta, eu consigo. Ele aprecia gente fragilizada, que se quebranta e reconhece que é limitado e necessitado dEle. Jesus Cristo disse assim, eu não vim para os que são sãos, eu vim para os que são doentes. Então, talvez você seja alguém muito convicto e muito seguro de si, eu quero te dizer que você precisa ser quebrado, porque o Senhor Deus gosta de gente quebrantada diante dEle. Mas talvez você se sinta ao contrário, você diga assim, pastor, eu já estou assim, moído. Então, deixa eu dar uma palavra a esses dois grupos. Por que o Senhor Deus não despreza, pelo contrário, ama aquele que está quebrantado? É porque Ele é o poderoso que vem ao socorro de gente quebrantada. Ele é o Deus forte que nos faz fortes na nossa fraqueza. O apóstolo Paulo ensinou isso, ele falou, quando eu estou fraco, aí que eu entendo a força do Espírito, aí que eu estou forte. Então, para você que é autoconfiante, eu quero que você saiba que Deus precisa quebrar você. Eu estou falando isso amorosamente. Não estou falando isso para desprezar você, não. Eu estou falando amorosamente. Que Deus te quebrante e você venha a entender como você precisa dEle. E se você está se sentindo fraco e moído, clame ao Senhor. Ele é o poderoso que pode levantar os abatidos. Então, já que a gente está falando sobre o poder do Espírito, é isso que Deus, o Espírito, faz na vida da gente. Ele levanta os abatidos. Ele fortalece aqueles que estão com os joelhos trôpeos. Ele nos firma os passos. Isso é muito gostoso. É muito bom a gente estar de pé por causa da força do nosso Deus. É muito bom a gente estar bem e fortalecido porque é o Espírito que nos fortalece. não é porque eu sou cheio de autoconfiança. Então, aprenda isso. Se você aprender a depender do teu Deus assim, você vai estar bem encaminhado. Amém. Pastor Weber, muito obrigado. Uma alegria, meu irmão. Mais uma vez conversar com o Senhor. Uma alegria. Obrigado. Sobretudo sobre esses assuntos que são tão empolgantes. Pessoal, muito obrigado por vocês terem nos acompanhado até aqui. Que Deus possa propor essa palavra preciosa ao coração de todos nós. E até uma próxima oportunidade, tá bom? Deus abençoe. Prazer imenso. Let's speak with this.